Ela passa no baile jogando charme, instigando os moleque Na moral pra nenhum, se pá pegar um, é difícil esquecer Ela é malandra, mas ela se estrepou Foi passar pelos caras que não dão bola e ela se apaixonou Que ela tomou, que ela tomou Tiro pra caralho, foi passar pelo R7 que tava engatilhado Foi passar pelo R7 que tava engatilhado Papapapapá, tiro pra caralho Papapá, tiro pra caralho Papapá, tiro pra caralho Foi passar pelo R7 que tava engatilhado Foi passar pelo R7 que tava engatilhado Ela passa no baile jogando charme, instigando os moleque Na moral pra nenhum, se pá pegar um, é difícil esquecer Ela é malandra, mas ela se estrepou Foi passar pelos caras que não dão bola e ela se apaixonou Que ela tomou, que ela tomou Tiro pra caralho, foi passar pelo R7 que tava engatilhado Foi passar pelo R7 que tava engatilhado Papapapá, tiro pra caralho Papapá, tiro pra caralho Papapá, tiro pra caralho Foi passar pelo R7 que tava engatilhado Foi passar pelo R7 que tava engatilhado Papapá, tiro pra caralho Um, dois, três, dois, três